Levantou fumaça, ela balada e a gente tira a diferença Marca o time, pede tempo, golpe da sequência Fala mal, te agradeço, meu igual que cresce E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27 Regras e inscrição na descrição desse vídeo É isso aí, boa sorte e até mais, fui! Fala galerinha do YouTube, beleza? Digão na área, hein? Bom, eu estava gravando a apresentação aqui desse DAF aqui E acabou que eu esqueci de ligar o microfone Então eu criei um launch aqui do jogo Da saída e o percurso dentro da cidade E vou soltar assim, meu beleza? Então, DAF XF Estilo BR Link na descrição do vídeo E esse bitrem Que o José Francisco Acho que é isso José Francisco Soltou no canal dele também Então tudo vai estar na descrição do vídeo aqui, beleza? Para vocês baixarem e jogarem, beleza? Um recadinho Digão tem um projeto da Manopla da Scania, beleza? Você quer conferir, tá o link na descrição aí USB, joystick, né? Então eu faço toda a adaptação dentro da Manopla, né? Que precisa, abro a Manopla, faço a adaptação Ligo toda a placa E testo E mando pro cliente, beleza? Então se você quiser saber mais Link na descrição, beleza? Ou chama eu no Face, beleza? Tá o link do Mercado Livre Entra lá pra você ver o preço Precinho camarada Precinho ótimo Pra você comprar, beleza? Lembrando Um ano de garantia Do produto, né? Um ano de garantia de Um ano de garantia contra defeito de fábrica Beleza? Tanto da placa quanto da Manopla Se ela dá defeito Após passar um ano de garantia Após ter vencido já a garantia Você manda pra mim Eu troco a peça E cobro só o valor da peça Que deu defeito, beleza? Então se você quer saber mais Link na descrição Vai lá Corra lá E faça a sua compra Tá com o preço do camarada, beleza? Também temos aqui o parceiro Loggame Fazendo sorteio do volante G27 Link na descrição Na abertura Já foi falado E também lá no canal dele Tá tendo sorteio também De uma placa de vídeo, beleza? E sempre o Loggame Tá fazendo Lives Livestream E sempre tá dopando Doprando Kings lá na live Entendeu? Então você vai lá E ele tá Sempre lá nos lives Dando os jogos Pra vocês lá, beleza? Então Espero que você goste do mod Beleza? Esse mod tá show de bola Com esse bitrem aí E com esse DAF Estilo BR Ficou muito show, beleza? Gostei Fiz uma viagem nele Eu tô aqui na versão híbrida Do ETS com ATS Então tá muito show de bola Tô um mapa EAA E fiz essa viagem inteira Do começo a fim Foi muito show, beleza? Opa Esse carrinho fechado Eu nem tinha visto essa parte Bom, mas espero que vocês gostem do vídeo Beleza? Aquele forte abraço Minhas redes sociais São tudo aí Na descrição do vídeo Beleza? Se quiser me seguir No Twitter No Facebook É nóis Beleza? Forte abraço Do Digão Valeu Fui A família é acionada Vou na guardia dos parceiros Tito não tá ligada Aqui com nós Só os guerreiros Com a nave equipada Tito não tá ligada 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 Obrigado.